Música 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 Toda hora to indo para a escada para ver se minha mãe está descendo Música 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 Vamos pular. Nossa, café é forte. Três colheres, eu acho que ia. Tá triste. E três colheres de café. Vou guardar as coisas também. Não vou ficar frio, né? Vou guardar. Vou guardar a minha avó. Véi, tu tá horto escutando alguma pessoa andando. Acho que isso aí é paranoico na minha cabeça, eu acho. Oi, gente. Tô fazendo a minha avó. Vou desligar aqui. E pegar a minha avó. Vou botar a minha avó. Ai, tá quente. A coisa que eu não oferecei foi o seguinte. Se eu tô fazendo café agora, minha mãe não acorda. Você acorda lá pelas 10, 11 horas. E o café vai até esfriar, né? Mas eu vou terminar de deixar todas as coisas prontas aqui. E vou... Ela acordar cedo na noite das mães. Galera, o negócio é o seguinte. Minha mãe acordou porque ela sentiu o cheiro do café. E achou que fosse minha avó, que ela é uma idosa, fazendo café lá. Porque quando ela tá sozinha, querendo fazer café pra ela, ela tem o risco de se queimar, né? Aí a gente tem esse cuidado. Aí ela acordou pé por pé achando que foi... Que era minha avó que tava fazendo café. Porque eu não tenho o costume de fazer café. E aí ela acordou pelo cheiro. Olha aí quanto que pessoa cafezeira é. Ela acorda pelo cheiro. E aí ela desceu, fui ver o que aconteceu. E aí ela me pegou a mesa surpresa. Mas, deu pra fazer um negocinho legal. Espero que essa linda gala tenha curtido. Nossa senhora. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? Oh, Malu! Gente, tô vindo aqui falar pra vocês um outro dia que ontem eu fiquei aproveitando com a minha família já que era dia das mães, fizemos um churrasco lá na chácara do meu primo a gente comeu churrasco, quando a gente faz churrasco a gente come churrasco, pra quem não sabe e gente, dia das mães Tem uma recordação boa e uma recordação ruim Dia das mães é Comemoração para as mães E também o meu pai Vicente Ele faleceu no dia das mães, dia 11 Não sei como é esse negócio direito Mas teve um dia das mães que caiu dia 11 Não sei como aconteceu isso Mas foi esse dia E aí É complicado né gente Mas a vida que segue Vai dar tudo certo O vídeo foi esse que eu ia fazer Relevar um pouco do meu dia Como é que foi o dia das mães Espero que vocês tenham curtido Se você ainda não falou o filho do dia das mães para sua mãe Porque talvez esteja emburrado com ela Triste Vai ela falar porque o tempo passa E quando você menos espera pode acontecer alguma coisa E você pode ser que não tenha mais essa oportunidade Galera se você gostou do vídeo Não se esqueça de deixar o like aqui embaixo E também se inscreva nesse canal Porque nesse canal eu sou vídeo toda segunda, quarta e sete horas da noite E se você não estiver inscrito você não vai receber os próximos vídeos E também não se esqueça de me seguir no método social Se aparecendo aqui em cima Porque lá no meu Instagram eu estou postando a minha rotina E caso você queira me acompanhar mais de perto Você precisa me seguir lá E foi isso gente Valeu, falou e até amanhã Alô, falou e se você não vai receber os próximos vídeos E aí 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 E aí